É desse valor mesmo que você vai aprender E vai encaixar em cima que você vai conhecer É desse valor mesmo que você vai aprender Vai embaixo, vai em cima que você vai conhecer A nova dança que chegou Rebola, quebra o seu cocô Quebra, quebra devagar Remessa, segura sem parar Põe a mão na cinturinha E pina a tua pontinha Quebra, quebra que é o seu Bola em bola, vai, vai Tá gostoso meu bem Bola em bola, vai, vai Eu me evolvo mais Vos Inocentes É nesse embalo, menina, que você vai aprender Vai embaixo, vai em cima, que você vai conhecer É nesse embalo, menina, que você vai aprender Vai embaixo, vai em cima, que você vai conhecer Os garotinhos chegam, rebola, remexe seu popô Quebra, quebra devagar, remexe a cintura sem parar Coloca a mão na cabecinha, rebolando a bundinha Vai, agora quero ver! E quebra, quebra até o chão, rebola, rebola, vai, vai Rebola, rebola, vem, vem, rebola, rebola, vai, vai Tá gostoso, meu bem? Rebola, rebola, vai, vai Rebola, rebola, vem, vem, rebola, rebola, vai, vai É o meu mundo, vai e vem! Os Inocentes e Jonathan Arna Mistura boa, garotinho! Rebola, rebola, vai, vai Rebola, rebola, vem, vem Rebola, rebola, vai, tá gostoso, meu bem Rebola, rebola, vai, vai Rebola, rebola, vem Rebola, rebola, vai, vai É o meu mundo, vai e vem Rebola, rebola, vai e vai Rebola, rebola, vem, vem Rebola, rebola, vai, vai Tá gostoso, meu bem Rebola, rebola, vai, vai Rebola, rebola, vem, vem Rebola, rebola, vai, vai É o meu mundo, vai e vem! E eles tamo junto, garotinho! Quem gostou só do grito